O Testamento da Cigana Esmeralda de Leandro Gomes de Barros Vós, Iba Mendes Queres saber tua sorte para tua proteção? Estude o livro dos sonhos e preste bem atenção. Aprende a ler tua sorte nas linhas da tua mão. É a Cigana Esmeralda quem dá esse apontamento, com o príncipe da França feito o seu casamento. Vamos ver o que ela diz no seu grande testamento. É um testamento achado por um bando de ciganos, que andou toda a Europa num correr de muitos anos, e no rancho de Esmeralda o descobriu entre panos. Esse bando de ciganos veio depois ao Brasil, trazendo esses papéis escondidos no barril. Aportou aqui em 40, a 15 do mês de abril. Quem quiser fazer negócio no 1º de janeiro, não queira vender fiado, receba logo o dinheiro, se não venderá fiado no correr do ano inteiro. Gozai o dia de ano, em festejos e brincando. Quem trabalha nesse dia, passa o ano trabalhando, e quem nele passa o ano viajando. Lembrai-vos do ano bom, que o tempo é coisa que voa. Repare quando encontrardes com a primeira pessoa, sendo o menino rapaz ou moça, encerra a promessa boa. Não queiras dia de ano adquirir intrigado, porque é dia feliz para se assistir um noivado. É bom para se gozar a festa de um batizado. A cigana Esmeralda, falando em seu natural, disse que neste mundo a vida é comercial, sem quadras e sem ideias não se forma cabedal. E nisso ela não errou, antes andou acertada. Antes de entrar em negócio, estudas logo a parada, para não ires cair em coisa muito embrulhada. Não jogues em loteria, que tenha prêmio avultado. Desconfis das vantagens, que nunca dão resultado. Como rifa de máquinas, isto são sonhos de acordado. Tudo se pode fazer, menos ir contra a natureza. Ou inventar uma máquina que se mova com firmeza, sem receber d'água e fogo a sua força e destreza. E se isso um dia vires é o mundo que está no fim? Ou então é algum maluco que com inveja de Caim e com instinto de Judas planeja enricar em fim? Porque o livro do sonho servia de medicina. Antigamente nascia um menino ou menina. Os pais a toda pressa mandavam ver sua sina. Os homens aborrecidos em sua brutalidade não conhecem da história dos sonhos da antiguidade que serviam de benefício à nossa humanidade. O menino sonhador, José filho de Jacó, foi quem decifrou os sonhos do grande rei faraó nos sete anos de seca que havia de queimar pó. Quando José disse a Jacó, meu pai, eu sonhei em fim, que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam para mim, e onze feixes de trigo para mim faziam assim. Jacó disse, meu filhinho, acabei de acreditar, o sol, a lua é teus pais, devemos te venerar. Onze estrelas é teu irmão, és profeta do lugar. O profeta Daniel era um santo escritor, foi quem decifrou os sonhos do rei Nabucodonosor, governo de Babilônia quando era imperador. Quando Roma entrou em guerra, perseguida pela Turquia, uma moça teve um sonho, que um príncipe aparecia, o príncipe era Carlos Magno, que a igreja defendia. O sonho é um aviso, imitando profecia, de noite o povo se deita, acorda no outro dia, cada qual conta seus sonhos, que teve quando dormia. Os sonhos são divididos em diversas qualidades, bom é quem sonha sorrindo, quem vê em infelicidade, e outros sonham chorando, só vê em contrariedades. De noite o povo deitado vê em sonho aparecer, novidades pelo mundo que ainda vai acontecer, dormindo a olhos fechados, vendo tudo se mover. Os sonhos ajudam muito no jogo da loteria, mas precisa paciência, marcando o tempo e o dia, quem não espera o futuro não pode juntar com a tia. O sonho é o conjunto de grande imaginação, o espírito de quem dorme vê passar como visão, todo sonho é obrigado a ter sua explicação. O corpo sonha dormindo com sua porta fechada, o sono é uma imagem da morte numa cabeça enfadada, se vê a olhos fechados, muitas cores variadas. Quem sonha com um macaco é inimigo astucioso, mas joga na loteria porque teu sonho é famoso, sonhar com rato é inimigo, muito oculto e perigoso. Sonhar com mulher trigueira é doença perigosa, mas sendo mulher pejada é notícia vantajosa, promete grande tormento se ela ralhar raivosa. Uma donzela que sonha, que vê o seu pretendido, ela tem de se casar com outro desconhecido, a mesma coisa é o noivo sonhando neste sentido. Sonhar com missa cantada é alegria ruidosa, com música consolação e simpatia preciosa, os noivos sonhar com música é notícia saborosa. Rabeca é sonho feliz somente para os casados, um ramo cheio de flores presentes para namorados, se um ramo só tiver folhas é perdão para os culpados. O sábio gosta da luz, do velhaco da escuridão, luvas é sonho de honra, luz é na satisfação, com a filha do lavrador se faz boa arrumação. Sonhar com magnetismo, revolução espantosa, é quando às vezes sucede uma cura milagrosa, numa doença incurável que a saúde era custosa. Sonhar com maracujá é inocência e castidade, o sonhador acorda cedo, é boa prosperidade, preguiçosos não esperem, na cama a felicidade. Quem sonhar comendo arroz é excessiva indigestão, as moças dão assembleias, bonita reunião, o sonhador acha a esposa, os olhos fazem eleição. Sonhar que vai a banquete é parasita, adulador, bancarrota fraudulenta, perigo no devedor, alfabeto é longa vida, alfineto é traidor. Sonhar que está em combate é sinal de perseguição, terá a vida pacífica quem sonha com algodão, sonho de comércio é dinheiro, seda e ostentação. Sonhar mandando fazer um colar para sua amada, será engano ou loucura para solteira ou casada, porque a maledicência difama a mulher casada. Quem sonha com a coroa espera grande favor, verdura é dignidade, colheita do lavrador, sonhar com corpo de guarda o comércio tem defensor. Sonhar comendo vitela é simples temperamento, correspondência de homem é ajuste de casamento, inimizade de mulher é deixar constrangimento. Quem sonha sofrer martírios é honra e veneração, sendo casado é perfidia, de homem ou mulher é contraição, é quando a fortuna vai sofrer certa alteração. Meirinho só quer dizer, te acusa um falso amigo, desconfis de algum médico, é mal vizinho que te digo, dos remédios das comadres quando te vires em perigo. Sacrilegio é piedade, projeto de profanação, contra a honra da família no crime da corrupção, sabão é amigo rico, salgado boa união. Sonhar com certo de rei haverá perseguição, tormento para as mulheres que se vê na aflição, que sonha com a saudade e prova ter bom coração. Rapé é sonho mesquinho e fortuna comprometida, sonhar que foge uma moça sem ela estar fugida, quer dizer que brevemente a moça será perdida. Sonhar com pé de roseira é prenúncio destinado, e faz ficar um rapaz com uma viúva casado, um velho com uma moça, como sempre tem se dado. Rosto magro empalindecido é pobreza e carestia, é a voz do roxinol, tristeza na simpatia, sonhar com rua é desejo, raposa é velha caria. Sonhar com rosa encarnada e felicidade pura, quer dizer amor trocado, na inocência a candura, faz unir os corações nos dias da formosura. Sonhar que mata uma cobra é doença ou prisão, serpente com rosto humano vai correr devassidão, sobremesa quer dizer ter as boas proteção. Sonhar que cai um dente e a velhice vai chegar, a concepção catargina nas mulheres vão de acabar, mas ficam as mulheres novas para o cargo sustentar. O gado traduz um sonho da nossa humanidade, imperícia para o homem, na mulher é inimizade, vaca gorda é abundância, magra é esterilidade. Homem de bem não se gaba, ainda tendo todas as glórias, meu pai venceu muitas guerras, minha mãe conta as histórias, pois os sonhos cronológicos também tem muitas vitórias. Sonhar que venha uma serra de pedras muito comprida, tantos picos na montanha são tantos anos de vida, e sonhar com sobrancelhas, amor de moça querida. Sonhar com um sertanejo, como falam no sertão, quer dizer grande amador, literato da nação, onde há muito juízo, porém pouca educação. Sonhar com política é sinal de contentamento, quem sonha com o sultão é muito mau pensamento, pombo branco é bom emprego, negócio em bom andamento. É perigoso sonhar com marujo ou marinheiro, mendigo é humilhação, sonhar com um mensageiro, é portador de notícias, vindo lá do estrangeiro. É segurança e negócio, quem sonha com o ladrão, sonhar com porta arrombada é anúncio de prisão, é contra o dono da casa sonhar queimando o portão. É promessa de riqueza sonhar comendo o leão, sonhar combatendo a fera é perigo de aflição, lima é amigo pequeno, lobo mau inclinação. Sonhar com tabelião é hipoteca desastrosa, não queiras hipotecar a propriedade rendosa, quem empenhar sua casa, tirá-la é muito custosa. Quando se sonha com o urso é inimigo poderoso, o urso é muito valente, mas não é astucioso, no jogo da loteria é um sonho vantajoso. Quem tiver um sonho bom, não comece a loteria, guarde consigo o segredo, esperando pelo dia, senão confunde o juízo e perderá em demasia. Sonhar com hortelã-pimenta é um sonho vaidoso, quer dizer que tem mulher, de cabelo volumoso, para prender os homens no laço muito cheiroso. Quem sonha que está magro é sinal de engordar, mesmo assim é o futuro para se negociar, trabalhar com paciência para poder aumentar. Quem sonha com uma dama, ricamente bem vestida, é um projeto quimérico de uma aposta perdida, reunião de mais damas é falar mal de tua vida. O que sonha com chouriço é ver comida apetitosa, é namoro para as moças, alegria proveitosa, é saúde para os velhos, da que todo mundo goza. Com a dama do baralho, o jogador quer sonhar, vai ganhar dinheiro no jogo, mas só ganha se furtar, se ele sonhar que perde, é quando tem de ganhar. Sonhar com o crucifixo, rezai por vosso parente, ou amigo estimado que já dorme eternamente, correspondência de moço, é casório brevemente. Inventar é sonho de falência, para um negociante, sonhar irmão com irmã é uma coisa importante. Sonhando vê-lo morto, a vida vai muito adiante. Convalescência é aviso, tu has de ser empregado, sucederás num grande cargo, por outro já ter deixado. Bom casamento em parente, se o sonhador é casado. Chapéu de sol quer dizer, vida branda e obscura, chapéu roxo é desonra, havendo muita censura, sobre pessoas importantes, que nos fazia figura. A aparição de um cometa, na lavoura é abundância, sonhar com mulher viúva para casar é herança, carteira é um mistério, cartucho desconfiança. Há um sonho perigoso que traz a pior notícia, é ofender a teu vizinho com voluntária malícia, te lembras de hora em hora que atrás virá a polícia. Sonhar que faz benefício é receber ingratidão, inglês é amigo falso que cobra com ambição, mas desculpa-se os defeitos que é de todos obrigação. Sonhar-se com juramento é perigo e inimizade, de um membro da justiça que honra a sociedade, sonhar que jura é sucesso, que obriga nossa vontade. Quarentena é tristeza quem tem pouca duração, sonhar que está na cadeia ou que caiu em prisão, o sonho será contrário, traz outra satisfação. Sonhar que vai na carreira é um preságio assustador, é segurança e negócio, é lucro inesperado, sonho de anúncio de guerra é ver muito rapaz armado. O homem sonhar que dorme na cama de sua amada, sua amante também sonha dormindo lá separada, é o sonho mais bonito para uma mulher casada. O assassino quer dizer, para o preso liberdade, saúde para os doentes que sofrem necessidade, brevemente o melhor dia te traz a felicidade. Sonhar com cisne é candura ou formosura sem sorte, porque o pato cantando é um aviso de morte, eu provo que o abismo é dos sonhos o mais forte. Sonhar com gato não presta porque avisa traição, se o gato estiver dormindo mostra manha de ladrão, em ataque furioso o gato não toma da mão. Candeia acesa é glória, apagada é sem proveito, galera avisa o triste que dá moléstia do peito e desengano de médico porque não pode dar jeito. Galinha cantando é tédio, pondo nos faz alegrar, porque dá lucro na casa, os donos têm de ganhar, sonho de galeria é comércio, continua a melhorar. Galanteria no homem, conquistador de ventura, é sonho contra a mulher que um sedutor procura, quando ilude uma moça, não recompensa a candura. Lede agora o capítulo das linhas da tua mão, porque a linha da vida é a mesma do coração, com a linha da fortuna mostra a tua vocação. Ora a linha da fortuna é a linha principal, também a linha da vida se chama linha vital, entre essas duas linhas passa a média natural. Começa como forquilha, no indicador da mão, vai descendo pela palma, buscando a do coração, até chegar na munheca ou linha da divisão. Discipline o matemático, quem tem a linha da vida, corada e muito luzenta, rosada, longa ou estendida, tanto mulher como homem tem existência cumprida. Todo homem ou mulher que tiver ombros curvados, e na palma de sua mão, dois riscos bem estirados, não são sujeitos à doença, têm os pulmões reforçados. O doutor Plínio era médico, matemático especial, escreveu sobre as virtudes que tem a linha vital, quando sai acompanhada pela média natural. Marca a virtude fraca, sendo ela variada, por outras linhas pequenas, entre sumas e transversada, quer dizer pouca saúde e vida muito embaraçada. Porque sendo a linha curta, ou estando dividida, por outras linhas contrárias, vê-se logo interrompida, a mão mesma está dizendo impedimento na vida. Mas sendo a linha vital, estreita e muito corada, o homem é de bom conselho e de ação respeitada, porém se nota o contrário, sendo larga e apagada. Se algum tolo duvidar, é falta de instrução, duvida do que não conhece, ninguém lhe presta atenção, ninguém vai perder seu tempo, teimando com bestalhão. Os homens fisionomistas mudam de opiniões, descrevem a linha da vida com muitas variações, mas só falam sobre a alma, sem nossas revelações. É preciso conhecer todas as linhas da mão, a da fortuna do fígado, a linha do coração e a linha da munheca divisória ou divisão. Quem tem a linha da vida, mais funda e ponteada, pálida lívida ou violeta, com mancha bem rocheada, traduz malícia e artifício, dolo e inveja encapada. Sendo grossa e encarnada, ilustrosa na sua cor, o homem é tarameleiro, com excesso de amor, basa fumo inconstante, fala muito e é enganador. Sendo a linha vital, cor de chumbo, descorada, com pinturas diferentes, de forma intervalada, o homem é violento, furioso de pancada. Com ponto cor de platina, aqui e ali encarnada, com mistura de cinzenta, por onde a linha é riscada, é vagabundo intrigante, provocador de maçada. Quando a linha é curvada, somente na extremidade, a ponta da linha mostra o homem para a crueldade, se o ângulo for agudo, indica perversidade. Quando é encarnada e curva, indica um mau sinal, e quando a linha é dobrada, para a média natural, denota atrevimento, mas sem coragem leal. Na mão de alguma mulher, também existe um sinal, uma cruz no alto da linha, faz a mulher jovial, é pródiga de castidade, a inclinação para o mal. Vê-se nas linhas da mão, de uma mulher malcriada, uma cruz pela direita, diz mulher arrebatada, quando casa com a estrompa, mas nos dias é castigada. Duas linhas que se acham, por sobre a linha vital, do polegar no monte, indicam um mau sinal, aviso de morte rápida, como anúncio fatal. Se a linha estender galhos, para a média natural, é perfeição de riqueza, num coração liberal, os galhos dizem contrário, no fim da linha vital. No começo desta linha, três raízes tortuosas, sujeitam o seu portador a doenças perigosas, o homem será corrupto, suas ações são vergonhosas. Vamos ver o que dissemos em a nossa afirmação, quando a média e a vital estejam em combinação, longa, alta e colorida, traduz boa indicação. O homem é constituído para a boa natureza, não terá manhas ocultas, porque tem muita fineza, não gosta de ofender, trata com delicadeza. É preciso se notar que as coisas inferiores serão influenciadas por causas superiores, conforme o clima dos astros, que são assinaladores. A natureza formou-nos, debaixo dos seus cuidados, e nos deu inteligência de sermos inspecionados, conforme estes sinais em nossas mãos desenhados. As partes nobres do corpo, fígado, cérebro e coração, num homem ou na mulher, merecem bem distinção, porque descobrem segredos na palma de qualquer mão. Orelha, nariz e pés, e outras composições, para completar o corpo com bonitas perfeições, não pertencem a sinais de nossas revelações. Quase todas as mãos têm três linhas principais, com a sina escriturada nas letras destes sinais, precisa-se estudar muito os sentidos fundamentais. Os meninos aprendem a ler, numa escola somente, mas todos são obrigados a ter letra diferente, até mesmo o som da fala, porque a sina não mente. Nós moramos no planeta, onde Deus nos favorece, mas nascemos com a sina, sujeita ao que acontece, quem for besta que duvide das coisas que não conhece. Saturno faz homem sábio, porém de poucos favores, Marte dá uma sina de guerreiros impostores, o Sol faz homens nobres, felizes e superiores. Vênus dá uma sina de homem muito chistoso, conquistadores de mulheres, namorador e luxuoso, Mercúrio dá homem sábio, folgazão e astucioso. Os lunáticos são sutis, preguiçosos e inconstantes, Júpiter fez os rapazes, liberais e munhamantes, e os padres destes signos, em honra, vão muito avantes. Saturno dá uma voz, estridente e arrastada, Marte dá uma voz, retumbante e acanionhada, Júpiter dá muito branda, lua dá efeminada. Mercúrio dá voz de cabra, muito grossa e bem trinada, mulher dá fala de homem, como tem sido encontrada, em toda parte do mundo, por gente civilizada. E os signos que protegem a mulher na concepção, são Gêmenes, Virgos e Tauro, Sagitário e Leão, então Câncer e Libra são estéreis à produção. Quando a linha vital se acha contrariada, na parte superior, por uma outra embaraçada, é doença corporal, numa vida aperreada. Quando a média natural tem risco oposto de lado, marcadores e nevralgias, estômago embaraçado, conforme diz Raspaíl no seu manual falado. Tratar agora vamos sobre a média natural, que nasce como forquilha na parte da linha vital, cortando a palma da mão como travessa central. Até o monte da lua ou lugar de percussão, se esta linha for reta, sem que faça alteração, indica boa saúde, longa vida e perfeição. Quando esta linha é comprida, dá coragem e ousadia, memória e entendimento, longa vida e valentia, mas sendo esta linha curta, não marca a sabedoria. Se por acaso esta linha não sai do centro da mão, indica medo e avareza, falsidade e ambição, mostrando curta existência num sumitico sem ação. Eis a linha da fortuna na mão da humanidade, o verdadeiro segredo da nossa felicidade, quem nasce para ser rico, ela diz a qualidade. Se a linha da fortuna for igual e suficiente, longa, alta, reta e larga, o homem será dos da frente, conformado nos seus membros com harmonia iminente. A revelação do destino marca boa natureza, atesta que a mulher é modesta e tem firmeza, disposta a apresentar a qualidade de fineza. Se esta linha passar pelo monte do indicador, ou o monte de Júpiter e vermelha na sua cor, o homem é enredeiro, maldizente e enredador. Se a linha tiver galhos no indicador da mão, é promessa de riqueza para subir posição, a pessoa vai aumentando com uma graduação. Quem tem a linha esgalhada é pobre na mocidade e depois vai ajuntando, chegando felicidade, até ganhar muita honra e tornar-se autoridade. Se a linha é nua e sem galho, como vos falei agora, o homem findará pobre, lhe chega um tempo caipora, pois em vez de aumentar, pega o que tem e bota fora. Tendo três linhas ou galhos, é muita felicidade, tem nobreza e excelência, modéstia e honestidade, retidão em pratos limpos, em vista da qualidade. Esta linha da fortuna, tendo galho o documento, quem possui esta linha, que avisa melhoramento, pode logo consultar a data do nascimento. Só poderá ter nascido nos signos Tauro ou Balança, que o planeta Vênus os governe da fiança, ou em Sagittário ou Piscis, que faz com Júpiter aliança. Uma cruz perto da linha, da fortuna é atestado, que o homem é liberal, gracioso e adorado, vernáculo muito atraente e virtuoso com agrado. Costuma ser do barbá, no verdor da mocidade, pois o rapaz que não barba tem signo de má qualidade, a barba diz muito cedo, sinal de autoridade. Quando saindo esta linha, do lado da inchação, do tronco do dedo médio, sem ter ramificação, o sujeito é mentiroso, semeador de questão. Sendo a linha da fortuna ligada à média natural, revela perturbação, muito desgosto fatal, o homem encontra muita perseguição infernal. Uma parte desta linha, olhando quase encostada, para o monte de Saturno é perigo e vida enrascada, mas o homem sempre escapa de teima precipitada. A linha fina e direita, até o monte chegar, ele será um bom chefe, de família ou de lugar, acima de seus parentes, com poder de os governar. Um triângulo na divisora, perto da munheca da mão, a mulher desde mocinha, mergulha na corrupção, ainda sendo casada, gosta mais da sedução. Duas linhas originárias, subindo a palma da mão, até o monte do sol, o homem ganha eleição, até mesmo o estrangeiro lhe dá com decoração. Uma linha que se vê, enrolada como facho, entre o anular e o médio, as pontas formando cacho, na mão da mulher casada, ela só tem filho macho. Se o monte de Saturno for completo e elevado, sem rugas e sem cisões, limpo e arredondado, é sinal de homem simples, cuidadoso e muito honrado. Uma linha que sai da linha, da fortuna conhecida, sobre o monte de Saturno, é a existência aborrecida, o homem há de sofrer prisão injusta na vida. Todo homem que vive, sujeito diretamente, a influência de Saturno, é corcundo e diferente, magro, pálido, olhando o chão e não gosta de parentes. Gosta de morar em sítio, onde viva retirado, com o fim de plantar café ou fruto mais demorado, pouco dorme astuciando, nunca vive sossegado. Não tem amor às mulheres, é muito desconfiado, os filhos e aborrece, é mal intencionado, come pouco e bebe muito, traz o juiz ocupado. Todo homem ou mulher que tem o dedo anelar, enfeitado de sinais, com herança a enricar, a mulher será devota, protetora do lugar. O grande sábio Lamede, no seu livro Froterismo, não só descreveu a mão, como todo o organismo, pois tudo tem importância na ciência do ocultismo. Eu conheço todo o Egito, aonde meus pais nasceram, sei do segredo da esfinge, pelo qual muitos morreram, e a ciência de faraó, cujos livros se perderam. A quem não acreditar, não convém se dar ouvidos, pois a vidas e os astros se acham submetidos aos sete grandes planetas pelos dias conhecidos. A semana astrológica começa segunda-feira, que é o dia da lua, com sua noite inteira, a terça pertence a Marte, também da mesma maneira. A quarta é de Mercúrio, que do comércio é o Deus, e dizem que os ladrões são fiéis devotos seus, sei que foi muito adorado no tempo dos Idumeus. A quinta pertence a Júpiter, que é o Deus superior, a sexta pertence a Vênus, que é o Deus do amor, nasceu da espuma do mar, que é o elemento maior. O sábado é de Saturno, na astrologia Sabaó, que dos outros era pai, e o domingo é de sol, representado em Apolo, mas moço em todo rol. Assim, logo quando nasce, a criança está sujeita à influência do astro e a sua sina direita, lançada no mesmo dia pelo astro que a espleita. Debarolis de Alexandria, que foi grande e quiromante, que é o nome da ciência deste capítulo importante, fez estudo de todo o corpo com clareza num instante. No livro de Debarolis, uma coisa chama a atenção, é o estudo caprichoso no qual ele fez menção, dos sete pecados mortais, numa longa descrição. Diz ele que a soberba, o primeiro dos pecados, é infalível na pessoa, de dedos muito alongados, e quando eles são pontudos, são ambição consagrados. O polegar inclinado é um sinal de avareza, mão curtas, gordas e lindas, representam impureza, mãos duras e esverdeadas, dizem irá com certeza. Mão curta, gorda, luzida e espessa, é do guloso, corada, seca e ossosa, essa é do invejoso, gorda, mole e macia, essa é do preguiçoso. Por esses sinais escritos, podem todos se guiar, prestando toda atenção, que sempre iam de acertar, fazendo as combinações, vem tudo se realizar. As doenças que afligem no orbe a humanidade, estão ligadas aos astros, numa particularidade, recebendo assim influência, a velhice e a mocidade. Saturno rege os ossos, o olho esquerdo e os dentes, baço, bexiga e cartilagem, sobretudo os influentes, da mão esquerda à espinha, de toda classe de gente. As pessoas de Saturno são sujeitas à hipocondria, hemorródea de zenterias, espasmos e paralisia, cancro e retenção de urina, dor de dente e neuvragia. Júpiter rege os pulmões, o sangue e olho direito, a mão desse mesmo lado e os músculos com efeito, o diafragma e o fígado, tudo lhe fica sujeito. Os que nascem no seu dia têm má circulação, sofrem muito de pleuris e têm o dito convulsão, são muito fáceis morrerem de ataque do coração. Marte rege os dois olhos, fé e partes genitais, é isso tanto nos homens como em todos os animais, sendo que o fé ao esquerdo representa seus sinais. Quem nasce na quarta-feira, que é o dia de Marte, sofre febres munhardentes e coceiras por toda parte, são sujeitos a veneno, golpe, fogo e qualquer arte. A influência do sol e no coração e na testa, nas artérias e nos lados, sendo que uma dúvida resta, o direito é bom para o homem e para a mulher não presta. Febres efêmeras e síncopes, moléstia do coração, dores agudas nos olhos e nas pernas de inchação, são doenças que recebem do astro a influenciação. Vê-nos quanto às moléstias, é muito más às mulheres, exercendo sua influência por diferentes mistérios, quem tiver o mal secreto não lhe faça pé de alférez. Mercúrio domina os pés, braços, línguas e ligamentos, os nervos todos e as coxas, mãos e outros elementos, componentes do nosso corpo, conforme dizem os assentos. A lua rege o cérebro, estômago e intestinos, o olho direito à madre, membranas e palatinos, quem receber tal influência tem diferentes destinos. Aí fica minha ciência em forma de testamento, aquele que estudá-lo para ter bom fundamento, recomendo que combine com cuidado este assento. Ela tem a garantia e aprovação do Egito, tendo em Alexandria recebido um veredito, na Grécia foi aprovada por um sábio muito perito. A data vinha rompida, nela só se lia Alda, e uma das testemunhas era Jacopo de Escalda, e o nome da cigana era Bruges de Esmeralda. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com Música 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 Música